E aí galera beleza Sejato Droid aqui e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês que eu encontrei na internet um kernel alternativo para usar nas custom rooms no Redmi Note 4X O que é um kernel kernel é tudo é o que vai controlar qualquer ação feita no seu smartphone é aquela intermediação do toque na tela para a resposta dos Hardwares é o que intermedia a ação do hardware entre os do software com hardware certo você clicou na tela o kernel vai enviar a resposta para o hardware e o hardware vai enviar a resposta para o kernel que vai te retornar é mais ou menos é basicamente isso aí e o kernel que eu encontrei é este Electra Blue 7.0 Olha eu acabei de instalar ele certo eu vou fazer alguns testes pelo que eu vi no canal gringo o cara usou numa custom room ele usou na custom room Slim OS eu tô usando ela aqui na Lineage Lineage 14.1 a última versão certo e eu já posso te garantir que eu instalei esse kernel era mais ou menos umas cinco e meia da tarde certo como vocês podem ver são sete e vinte e três eu tô com 35 por cento de bateria quando eu instalei esse kernel eu estava com um trinta e oito por cento de bateria mas mas aí vocês vão dizer se você perdeu três por cento de bateria do tempo a outro exato mas eu joguei quase 20 minutos de Mortal Kombat X ou seja o que esse kernel não promete ele promete um consumo reduzido de bateria e o desempenho cara ficou excelente eu tô sentindo uma fluidez na hora de fazer os procedimento vou abrir o s5x pode vou abrir o zed é vou abrir o Google Chrome vou abrir a câmera vou abrir o Google mais vou abrir o mapas desculpa desculpa vou vou abrir o Sword of Sholan certo então vocês podem ver que eu tô com muita coisa no multitarefa certo beleza vou abrir mensagens abriu rápido cara vou abrir meu e-mail abriu rápido cara e eu tô aqui mesmo com a quantidade de coisa que eu tô em multitarefa Ah mas eu tenho três dias de memória RAM sim sim eu tenho três dias de memória RAM certo mas era para dar uma engasgada cara era para dar uma engasgada e não tá dando engasgada certo então cara eu tô sentindo uma melhora eu tô sentindo uma uma melhora do trabalho desse kernel com o Snapdragon 625 e outra ele dá umas funções extras ao kernel de editor certo ele te dá a oportunidade de mexer nas configurações da tela certo que não dava assim se você instalava o kernel editor não no kernel de qualquer um da no redmi Note 4X ele não te dava opções ele te deu a opção de som de você aumentar a potência do som do seu smartphone eu não aconselho porque corre um risco de estourar o alto-falante apesar que a Lineage ela é mais baixa do que a rum stock então eu aumentei dez pontos aqui no alto-falante e de fato me deu um ganho entendeu eu vou fazer mais testes nesta nesta neste kernel que eu não tinha visto ainda nenhum kernel alternativo para poder ser instalado no redmi Note 4X e eu achei interessante esse kernel que mesmo com o multitarefa lotado você consegue fazer funções no celular no celular e ainda com a bateria para você ver eu tô gravando a tela e não caiu nenhum porcento a bateria certo estou com wi-fi ligado estou com é sincronização ligada eu sempre uso o localizador em economia de energia tô com a tela no máximo tá vendo e cara apesar de mesmo estar usando ela automático eu tô com ela no máximo então meu amigo eu vou até baixar porque eu não gosto de usar no máximo vou usar ela assim então meu amigo eu tô percebendo esse ganho sabe e vou deixar o link na descrição para quem quiser testar lembrando que eu não me responsabilizo por fazer qualquer coisa que aconteça no seu smartphone certo mas eu instalei instala normal pelo TWRP como qualquer zip qualquer kernel alternativo você vai salvar o zip na memória interna do seu smartphone vai no TWRP instala por lá certo quem sabe instalar uma custom room vai saber tranquilo instalar o kernel o kernel alternativo então é isso aí galera se gostou dá o like inscreve-se no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau